Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar Então hoje Deus vai falar forte ao seu coração Eu quero que você já vá abrindo a sua Bíblia Sagrada em João 18, 37 Evangelho de São João, capítulo 18, o versículo 37 Evangelho de São João, capítulo 18, verso 37, eu vou abrir junto contigo Ou vamos ler o versículo 36 para nos localizarmos primeiramente na teologia aqui na história Então diz assim, João 18, 36 E Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos Para que eu não fosse entregue aos judeus Mas agora o meu reino não é daqui Então o Senhor Jesus está conversando aqui com o Pilatos Jesus está preso, já foi preso E ele está tratando aqui com o Pilatos E daqui a pouco o Pilatos vem nesse versículo agora, o 37 Ele vem falando o seguinte Diz assim, e disse-lhe pois Pilatos Logo tu és rei Ele pegou e falou para Jesus, fez uma pergunta Logo tu és rei Ou seja, ele perguntou para Jesus aqui E você vai interpretar agora e vai entender O que que Jesus ele era Logo então, tu és rei É como se alguém perguntasse para mim, né Logo você é pastor Logo você é pregador do Evangelho Logo você é isso Logo você é aquilo Pedindo quem que Jesus ele era E olha só o que diz a Bíblia Sagrada agora, pessoal E Jesus respondeu Tu dizes que eu sou rei Agora Jesus ele vai falar um negócio Que aqui vai inspirar toda a minha mensagem Ele vai falar assim Eu nasci, eu para isso nasci E para isso vim ao mundo Eu quero que você fale bem alto essa frase para nós hoje Junto comigo, né Eu para isso nasci E para isso eu vim ao mundo Jesus, pessoal Ele tinha o propósito dele sobre a face da terra Extremamente definido O nosso grave problema É que nós não sabemos de vez em quando O para que que nós nascemos E o para que que nós viemos ao mundo Jesus Ele tinha essa convicção Eu para isso nasci E eu para isso vim ao mundo Muitos de nós que estamos aqui Se for fazer essa pergunta para você Quem que você é? Você é rei? Você é pastor? Você é médico? Quem que você é? A pessoa diz, ah pastor, já tentei ser de tudo Já tentei ser de tudo Já tentei ser isso Já tentei ser aquilo E sou aquela pessoa que ainda estou tentando descobrir Pastor, porque eu não me acerto em nada Eu não sei para que que eu nasci E isso está errado Porque Jesus, pessoal Ele é o meu modelo E Ele é o seu modelo Jesus como nosso modelo Nós precisamos Nos inspirar nele E Ele tinha essa convicção E aí você começa a observar Se você for abrindo, por exemplo A sua Bíblia Sagrada Vamos abrindo no Isaías 46, versículo 10 Todo mundo Isaías 46, versículo 10 Então a gente precisa descobrir Sobre a face da terra Qual é o nosso propósito Qual é a nossa fidelidade Para que que nós nascemos? Para que que nós viemos a esse mundo? Para que que a gente veio? Isaías 46, versículo 10 Olha só o que fala Que eu anuncio Deus Ele anuncia O fim das coisas Desde o princípio E desde a antiguidade As coisas que ainda não sucederam E que digo Meu é o conselho E o meu conselho será firme E farei toda a minha vontade Vamos de novo ler o versículo no início Que anuncia o fim Desde o princípio Então você vê Tanto eu quanto você Nós não nascemos Para decidir o que seremos Esse negócio que as pessoas falam De vez em quando Sobre a questão do livre-arbítrio Ah, eu tenho livre-arbítrio Eu posso fazer o que eu quiser Não, tudo bem Você pode escolher Fazer o que você quiser Sobre a face da terra Mas pela Bíblia Sagrada Quando você começa a estudar a Bíblia Você não nasceu Para decidir o que vai ser Você nasceu Para descobrir O para que Que você veio a esse mundo Você nasceu Já finalizado Para alguma coisa Por isso que você nota A palavra fim No início Que anuncia o fim Desde o princípio Então desde muito cedo Eu e você Nós apontamos Para alguma coisa Nós já Nascemos Acoplados em nós Você sabe que acoplado É uma coisa Como se fosse Tipo móveis planejados Que é embutido Tem coisas já que são Embutidas em mim Embutidas em você Que isso Veio especificamente Para cada um de nós É como se fossem Aplicativos de celular Que não são para todos Para esse aqui Um aplicativo Para aquele ali Outro aplicativo Cada um tem um propósito Cada um tem uma finalidade Então todos nós aqui Não nascemos Sabe para Vamos ver o que vai dar Não é vamos ver o que vai dar Já nasceu com o fim E a Bíblia diz que isso é anunciado Desde o princípio Desde o princípio E ele diz assim Desde a antiguidade Isso faz muito tempo Isso não é de agora Desde a antiguidade As coisas que ainda não sucederam E que digo O meu conselho será firme E farei toda a minha vontade Ou seja Se eu não estiver No propósito de Deus Naquilo para aquilo que eu nasci Ou para aquilo que eu vim ao mundo Não vai funcionar Porque ele disse O meu conselho será firme Por isso que muitas vezes Na nossa vida Tem coisas que não ficam firmes Tem coisas que você não sente firmeza Tem coisas que você não sente Sabe que a coisa flui Vai para frente Por que a coisa não flui Por que não vai para frente Porque não é a vontade de Deus É a nossa vontade É o meu desejo É aquilo que eu quero É aquilo que você quer E não é aquilo que Deus Ele quer E aí a gente está Sabe naquela saga Naquela jornada Se bate aqui não dá certo Se bate lá não dá certo Daqui a pouco Você acaba pensando E está sendo até bem sucedido Naquilo que você está fazendo Mas parece que tem um buraco Dentro de você Parece que você não é suprido Naquilo que você está fazendo Porque não é ainda O conselho de Deus Você vê Eu estava falando de Jesus agora Pastor, mas eu estava falando Do Senhor Jesus Aí alguém pode me dizer Pastor, mas como é que eu vou Descobrir Eu entendi o que o senhor falou Está claro Jesus sabia definitivo Definitivamente Ele sabia para que ele veio ao mundo E para que ele tinha nascido Ok Mas como é que eu descubro isso Como é que eu consigo Descobrir esse negócio Você tem um Tipo um exemplo Na Bíblia Sagrada Para você descobrir Lucas capítulo 2 Versículo 41 e 42 Lucas 2, 41 Falando ainda de Jesus Não passei para outro personagem bíblico Ainda estou falando sobre o mestre Ora Todos os anos Iam seus pais a Jerusalém A festa da Páscoa E agora acompanha E tendo ele já 12 anos Subiram ao templo Perdão Subiram a Jerusalém Segundo o costume Do dia da festa Que idade Jesus ele tinha aqui pessoal? É uma criança né Hoje em dia as crianças Elas estão amadurecendo muito rápido Hoje em dia 6, 7 anos As crianças já estão muito ligadas Aquela época a criança Era criança de verdade Mas você observa aqui Com 12 anos Olha onde o Senhor Jesus Ele estava aqui Que eu queria chegar No versículo 46 O 46 Você está no 42 Pula para o 46 Diz assim ó E aconteceu que Passado 3 dias Onde é que acharam Jesus? Você vê 12 anos Ele já estava no templo Mas o que ele estava fazendo ali? Olha só o que ele estava fazendo Aquilo que ele mesmo ensinou para Maria Assentado ó Ele estava assentado No meio dos doutores Pessoas que conheciam muito a escritura Pessoas que conheciam muito a palavra E olha o que ele estava fazendo Ouvindo-os E o que mais? Para saber qual era o propósito dele Sobre a face da terra Para saber o porquê que ele tinha nascido Ou você acha que Jesus nasceu E caiu um raio na cabeça dele E já sabia que tinha que Não A Bíblia diz que ele veio Sobre a face da terra Em forma humana Ele não tem por usurpação Ser igual a Deus Mas achado na forma de Homem A Bíblia diz Achado na forma de Como é que diz Filipenses 2 É 2.8 Acho que fala né Põe aí Filipenses 2.8 E achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte Morte de cruz Então você vê na Bíblia Sagrada que Jesus veio como homem E como homem Ele precisava descobrir isso Por isso que você vê No versículo 46 Onde eu te mostrei Que ele se achava no templo Assentado Em contato com a palavra de Deus Para descobrir qual que era A vontade do pai Para a vida dele 12 anos E aí diz assim ó Passado 3 dias Acharam ele no templo A mãe e o pai de Jesus Assentado no meio dos doutores Pessoas que são exímias Conhecedoras da escritura E ouvindo eles Interrogando sobre a Bíblia Aí o pai e a mãe de Jesus Chegam para ele E dizem assim E quando o viram Enxergaram Jesus Maravilharam-se Porque não era normal De uma criança Está querendo saber Da escritura sagrada Já com essa idade De tão novinho Já querendo saber Interrogando Ouvindo Prestando atenção Dizem Ah tá Mas isso aqui Isso aqui E como é que é isso Ah tá Ele foi meditando E quando viram Maravilharam-se Disseram Filho Por que fizeste assim Para conosco E eis que eu e teu pai Ansiosos te procurávamos Olha isso aqui agora E ele disse Por que que é que vós me procuráveis Não sabeis que me convém É necessário Tratar dos negócios De meu pai Eu quero Descobrir o que que o meu pai Tem para mim Eu quero descobrir Qual o negócio Que eu tenho que desempenhar Na terra Qual que é a minha função Qual que é a minha finalidade Eu não quero ficar Deslocalizado Eu não quero ficar Marginalizado Aquilo que ele tem para mim Por isso que já fazem Três dias Que eu não saio daqui Três dias Três dias Que eu estou aqui Ouvindo e interrogando Por que eu quero respostas Eu quero respostas Eu quero saber O que Qual que é a minha finalidade Por isso que você vê Quando Jesus está no final Da jornada em carne e osso Dele sobre a face da terra A jornada de Jesus Que quando Pilates Pergunta para ele Tu é rei Ele diz Rapaz É o que tu está dizendo Mas vou te falar um negócio Foi para isso que eu nasci E foi para isso que eu vim ao mundo Porque desde criança Eu já sei isso Desde criança Eu descobri O que que Deus tinha para mim Eu não decidi ser o que eu queria ser Tanto é que Jesus Teve um combate Muito grande com ele mesmo Você lembra um pouco Antes da crucificação No Getsemane Jesus ele orou tanto Que ele chegou a suar Mas por que ele suava sangue Você lembra qual era a frase E a oração que ele fazia Pai Se o senhor puder Afasta de mim esse cálice Mas que não seja feita A minha vontade Ou seja Ele sabia exatamente Aquilo que era para ele fazer Só que ele estava lutando 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 Por que ele estava lutando Porque ele sabia Que ele teria que sofrer E aí você diz Ah pastor Mas isso foi só com Jesus Não Não Abre em Jeremias Capítulo 1 Eu não posso falar Uma mensagem Que nem essa hoje Se eu não usar o Jeremias Quem está entendendo Até agora Dá uma glória a Deus Pastor eu preciso mais disso Então você precisa mais de templo Não é tempo Templo Você precisa mais de igreja Mais templo na igreja Estudando a palavra Meditando Ouvindo Interrogando Ah tá Ah isso aqui não é mais para eu me fazer Não Quantas vezes você já vem na igreja E você até pediu para Deus Deus faço ou não faço isso E Deus falou contigo Deus vou ou não vou Deus me dá uma palavra Me orienta E tudo aquilo que eu faço Que não é vontade de Deus Não fica firme Porque ele disse O meu conselho será firme E eu farei toda a minha vontade Toda a minha vontade Bom Vamos lá Olha só o que diz aqui Aonde que o pastor Mike Mandou você abrir mesmo? Jeremias 1 Isso Versículo 5 Olha só o que diz A Bíblia Sagrada No versículo 5 Antes que eu te formasse no ventre Eu te conheci E ele diz mais Antes que saísse da madre De tua mãe no caso Te santifiquei Te separei As nações E olha que bonito E te dei por Profeta Então você vê O Jeremias Assim como Jesus E assim como qualquer um de nós aqui Jeremias Ele não nasceu para escolher o que ele vai ser O Jeremias Ele nasceu para descobrir Descobrir O que que Deus queria dele Que ele tinha uma função já Então ele não Ele não podia É isso que eu quero que você entenda Não é que ele não podia ser outra coisa Ele podia ou não podia ser outra coisa? Podia Ele podia decidir Mas nunca ia ser Aquilo que Deus quer Ele disse e Deus falou assim Eu te dei por profeta Eu dei você para ser profeta Antes das nações E você vê que não é tão fácil Cumprir o plano de Deus Por que que não é tão fácil? Porque ele mesmo diz Quando Deus fala com ele Ele diz Ah Senhor Jeová Eu não sei falar Porque eu sou uma criança Você vê Quando Deus Ele fala para mim Para você O que que é Que nós temos que desempenhar Sobre a face da terra A gente A gente se menospreza A gente diz que não tem capacidade É que você não conhece O aplicativo Que já foi colocado Dentro de você Você não sabe Que quando Deus Ele dá essa palavra Ele fala com você Ele vai ativar Tudo aquilo Que já veio dentro de você Não é uma coisa Que Deus vai te dar um dia Não Ele já te conheceu Ele já me conheceu Ele já conheceu a gente Ele já separou a gente Ele já santificou a gente Para alguma coisa Para ajudar muitas pessoas Bom O nosso querido missionário mesmo Que mais que o missionário queria ser Quando ele era novo O que que ele queria ser Que ele quase foi para a Rússia Queria ser médico Mas aí Deus falou No coração dele E disse Não Com o meu poder Você vai curar muito mais pessoas É isso que eu quero te mostrar Que todos nós Que estamos aqui Nós temos Uma vocação Já dentro da gente E que precisa ser despertada Pastor Mas eu não entendi Como que Isso aqui vai acontecer Vamos de novo Jesus estava no templo Ouvindo a palavra Dos doutores E interrogando os doutores Ok Jeremias não é diferente Volta o versículo 4 Para você ver Que eu comecei no versículo 5 O versículo 4 Diz assim E assim Veio a minha palavra do Senhor Eu quero que você repita comigo Veio a mim É Não é uma palavra que você vai escolher É uma palavra que vai ir até você Que de vez em quando A gente fica escolhendo palavra na Bíblia Uma vez tinha um rapaz Que ele era assim Esbelto Numa igreja que eu passei Pregando o Evangelho Rapaz Assim era mais Mais bonito que os outros rapazes Toda semana Vinha uma menina no escritório Dizendo assim Pastor Deus me deu uma palavra Eu falei Deu uma palavra Glória a Deus É O nome dele era Alexandre Ele falou assim Com Alexandre Olha a palavra que Deus me deu Para me casar com Alexandre Aí a primeira que veio E apareceu no escritório Eu disse Ah que benção Fica na palavra Aí passou uma semana Outra Pastor Que eu ia falar com o senhor Falei Ah glória a Deus É sobre Alexandre Deus me deu uma palavra Eu disse Deus deu uma palavra Para ti Deu Aí ela pegou E mostrou a palavra Tem uma palavra bonita As duas Aí beleza Passou mais um tempo Veio outra moça Pastor Deus me deu uma palavra Com Alexandre Eu falei Esse Alexandre Ele está com mel Esse Alexandre Ele está Está demais Esse Alexandre Mas irmão Acho que foi umas quatro Lembra Acho que foi umas quatro Cada uma delas Tinha um versículo bíblico Tudo Versículo procurado Não veio a palavra Elas foram atrás Da palavra Que elas queriam E no final O Alexandre Não casou com nenhuma Delas O Alexandre Casou com outra moça Lá E ele disse Essa aqui Deus me deu uma palavra Com ela As outras Disseram Ah meu Deus Me deu uma palavra Não Não te deu Foi você que procurou Foi você que procurou Achar algo Que se encaixasse Não A palavra Ela tem que vir Vamos pegar o meu caso Eu não queria pregar o evangelho Aliás pregar o evangelho Até queria Mas não queria abandonar o futebol E não queria largar o futebol Mas toda santa vez Que eu ia ler a bíblia Meu irmão do céu Era só falando Para pregar Para pregar Para pregar Para pregar E eu disse Meu Deus Meu Deus Mas eu vou pregar Eu vou levantar a camisa Depois que eu fizer um gol Eu vou levantar a camisa Vou botar na cabeça E dizer assim Glorificado seja Jesus E vou correr para a galera Eu pensava que a minha vida E essa é essa Que eu ia estar sempre exaltando Jesus Jogando futebol Nada Mas toda vez Eu lembro até hoje Que um dia Eu estava lá em Caxias do Sul No Rio Grande do Sul Eu estava já enjoado Com esse negócio Porque eu pensava Que era uma coisa da minha cabeça Que era eu que estava Querendo achar um versículo bíblico E tal Aí eu disse Jesus Vai vir um pregador de fora Vai vir um pastor de fora Que não me conhece Não sabe quem eu sou Ele vai pregar a palavra E na hora que ele estiver pregando a palavra Se o senhor tem esse chamado mesmo Para me pregar o evangelho O senhor vai usar a boca dele Para falar comigo Eu sei Eu já li vários versículos E tudo indica para mim pregar Para pregar Para pregar Para pregar Para pregar Tudo que era para pregar Era para mim Aí eu disse Mas o senhor vai usar a boca dele E agora você vai gostar Aí o que aconteceu meus irmãos Escuta essa que é forte Aí o pastor estava pregando Ele começou a pregar cura divina E eu assim E aí começou a pregar Fé, cura E eu disse Aleluia Que palavra Daqui a pouco ele está pregando Só que eu vim aqui Para dar outro recado também Eu tenho que dar Eu me lembro até hoje Eu pensei comigo Falei Cara não pode ser Não pode ser Ele falou assim Você aí Que está com dúvida Se tem que pregar o evangelho Já faz E isso não é normal Na igreja da graça Você concorda Que isso não é normal Na igreja da graça Na igreja da graça Não tem esse negócio Ele falou assim Você aí que estava Pregar o evangelho E você que tem dúvida De pregar o evangelho Deixa eu te dar uma palavra Pegou e abriu E deu três versículos Que Deus já tinha me dado E ele disse assim E não adianta você correr Porque você vai ter que pregar o evangelho Meu Deus do céu Aí eu saí da igreja Olha como eu estava duro Eu saí da igreja falando assim Ah você é meu pastor Conhece ele Falou para ele Sério Não estou brincando não É certo Pastor lá Na época era o pastor Arthur Eu falei assim Você é o pastor Arthur Que falou com ele Não tem nada a ver E foi 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 É o negócio Que vai apontando Vai chamando você Vai Vai tocando você É um negócio incrível O aplicativo Que está dentro de você Começa a ser acessado Então é por isso Que eu estou te mostrando Que a palavra Ela vai vir E não adianta nem correr E eu te provo Que não adianta correr Não adianta pastor Não Vamos abrindo em Atos dos Apóstolos Para você entender O que é um propósito de Deus Atos dos Apóstolos Capítulo 9 Dá uma aleluia aí Não é incrível É incrível É incrível Incrível esse negócio Atos 9 Versículo 3 E indo a caminho Aconteceu que chegando Perto de Damasco Subitamente O cercou Um resplendor De luz do céu E é isso aqui O que vai ativar Na minha vida E na sua vida É uma luz Que vem do céu Não é uma coisa Do homem Não é uma coisa Pré-determinada Por pessoas Por seres humanos É um resplendor De luz Que cerca Eu quero que você Diga assim comigo Não tem como escapar É, não tem Você fica cercado Entendeu? É uma coisa Que cerca Me cerca Cerca você E é uma coisa Que vem do céu E a Bíblia diz agora E caindo em terra O Saulo de Tarso Ele ouviu uma voz Que dizia Saulo, Saulo Por que me persegues? E olha o versículo 5 Agora que é poderoso Ele disse Quem é Senhor? E ele disse Eu sou Jesus A quem tu persegues E aqui está a mensagem De hoje Essa partezinha aqui Ela é forte Duro é para ti Recalcitrar Contra os aguilhões Pastor, eu não entendi O que significa isso aqui Recalcitrar é dar coice E aguilhão é como se fosse Um arpão Aqueles de pescador Que você pega assim E tem uma ponta Eu acho que você já viu Até em filme Que ele pega e joga assim No peixe E tem uma ponta E ele pega o peixe Já viu? Então Jesus disse assim Eu estou com um arpão na mão Um aguilhão Eu estou com um aguilhão na mão E se você não fazer Aquilo que eu estou te mandando Eu vou te espetar Você foi chamado Para outra coisa Saulo E vai ser ruim Para ti Já escutou alguém Falando assim Deu ruim? Então deu ruim Não sei se deu ruim Deu bem Mas deu ruim Porque ele disse assim Duro vai ser para ti Ficar dando coice No propósito Que eu tenho para você Aí quando ele fala Esse negócio aqui O Senhor Jesus Ele fala Duro para ti Você ficar recalcitrando Dando coice no aguilhão Aí ele diz assim Agora O Paulo E ele tremendo Foi o que aconteceu comigo Não que eu caí do cavalo Mas de vez em quando Para a gente ativar Esse aplicativo Que já veio com a gente A gente tem que cair do cavalo Tem coisa que não vai dar certo Tem coisa que essa luz do céu Vai permitir que a gente caia Até para localizar a gente E a gente vai ficar meio tremendo A gente vai ficar atônito A gente vai ficar Meio que perder um pouco os sentidos Sabe? Perder o chão Ficou meio esquisito E a Bíblia diz E ele tremendo atônito Diz Senhor Olha que bonito Que queres que eu faça? E o Senhor lhe disse Levanta-te E entra na cidade E lá te será dito O que te convém fazer E aí quando Ele vai para a cidade Ele perde a visão E muitas vezes Para mim ganhar a visão do céu Eu tenho que perder a minha visão Você sabia disso? Para mim ganhar a visão Do que Deus tem para mim Eu tenho que perder a minha visão terrestre E ele perdeu a visão dele E o Ananias chega lá O Ananias é um pregador O Ananias é um homem Que anuncia o Evangelho Por isso que você Sempre vai se encontrar Com o plano de Deus Através de uma pregação Através de uma palavra E vai ser duro Para você ficar Recalcitrando Contra o que Deus Quem tem para você É como se Deus Sesse Entra no brete Você sabe o que é brete? Quem é que sabe o que é brete? Brete é o lugar Onde o boi entra Você tem que entrar E não adianta você ficar Dando coice Eu vou te espetar Aqui e você tem que ir Sabe o que aconteceu Praticamente igual A isso aqui? Igualzinho o Saulo Só que no Antigo Testamento Quem lembra do Jonas? O Jonas era um cara Que começou a fugir Do que Deus tinha para ele Ele começou a fugir 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 Adiantou fugir? A tempestade Veio atrás dele Depois da tempestade Ele tentou se matar Aí ele pegou Aliás É tentou se matar Me joguem ao mar Aí jogaram Ele conseguiu se matar? Não Veio lá o grande peixe Engoliu ele Aí ele ficou Três dias e três noites Na barrilha Daquele peixe grande Aí o peixe vomitou ele Irmão Que coisa nojenta E ele teve que ir lá Para Nínive Onde ele tinha que ir Então não é Duro é para te recalcitrar Duro é para você Ficar lutando Combatendo Contra aquilo que Deus Projetou você Você já foi projetado Para certas coisas Você foi finalizado Você tem uma finalidade Jesus ele disse Lembra? Eu nasci para isso Foi para isso que eu vim ao mundo E eu descobri Vou fazer De vez em quando A gente vai suar sangue Vai falar para Deus Que não é aquilo ali Mas é aquilo ali E deu Você foi projetado Ah eu tenho livre habito Você pode tentar fazer O que quiser Mas o que Deus tem para você É o que vai ficar firme E aí o Ananias vai Aí o Ananias vai lá E o Ananias fala um negócio Que é bem o que eu estou pregando hoje Quando lá no versículo 15 O Ananias chega Diz assim a Bíblia E disse porém o Senhor Vai Olha só Porque este é para mim Um vaso escolhido Separado Eu separei Eu escolhi esse vaso A parte Para levar o meu nome Diante dos gentios Dos reis E dos filhos de Israel Olha agora O que eu estou pregando Até agora E eu lhe mostrarei O quanto deve Padecer pelo meu nome O salvo já sabia disso? O salvo já sabia disso aqui? Não, Deus está dizendo Eu vou mostrar para ele Com o passar dos dias Eu vou mostrar para ele O que já está planejado Com o passar dos dias Eu vou mostrar O que vai acontecer Na vida dele E você viu o que ele disse No versículo anterior No 15 Uma coisa que o salvo Nem sabia O salvo irmão Só para você entender O salvo estava cego lá Não sei se você percebe isso O salvo estava lá cego Orando Já fazia três dias Que ele estava orando Senhor 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 O que eu tenho que fazer Senhor Aí Deus lá dando risada No céu Vai lá Ananias Eu vou mostrar para ele O que ele vai fazer Vai porque este é para mim Um vaso escolhido Ananias Escolhido Para levar O meu nome Diante dos gentios Pessoas que não conhecem a Deus Os reis Pessoas de alta classe E até os judeus Que são os filhos de Israel Vai E aí ele chega lá E fala para o salvo Ele chega até com medo Para pregar Mas você vê Deus já tinha preparado algo Deus já tinha feito algo Dá uma glória a Deus Dá uma aleluia E agora você quer ver que bonito Abre em 2 Timóteo 4 Versículo 7 Que é poderoso 2 Timóteo 4 Versículo 7 Agora você vai gostar Olha só o que diz agora Nesse texto Aliás vamos ler o versículo 6 O 6 onde eu dei aqui para os pastores Onde teve reunião pastoral E eu dei isso aqui para os pastores Uma parte da pregação Acho que eu preguei umas 3 horas ontem Não, não chegou a dar 3 horas Mas onde foi a mensagem Irmão Irmão Que palavra que eu preguei ontem Um dia eu acho que vou pregar Essa mensagem até para a igreja Uma mensagem poderosa Poderosa que eu preguei ontem Para os pastores Eu vou pregar para a igreja Essa mensagem De repente até quarta-feira Bom Porque já estou sendo oferecido Por aspersão de sacrifício Estou quase morrendo Estou nos meus últimos dias Aqui já é o grande apóstolo Paulo Aqui eu não estou falando Do Saulo de Tarso Que se encontrou O cairós de Deus Com o cronos do homem Que isso é que você falou, pastor? É, o tempo do homem Se encontrou com o tempo De Deus Quando os dois se cruzam Você descobre o teu propósito Então o Saulo de Tarso Por muito tempo Foi perseguidor da igreja Só que um dia Deus falou assim Chega Aí o resplendor de luz Veio, derrubou-lhe do cavalo Teve aquele encontro E ele descobriu O plano de Deus Para a vida dele Demorou Ele já devia ser um cara velho Ele não devia ser um cara novo Não devia ser um menino Mas ele era um perseguidor E se transformou O grande apóstolo Paulo Aí ele ganhou Toda a Ásia Menor Em dois anos Ele foi preso Até aconselho a você Assistir o filme Paulo Alguém já assistiu o filme do Paulo? Mão, deve ser um filme Mão Vocês já assistiram? Quem já assistiu aqui? É forte ou não é? É uma coisa É violento, né? Bom, aí é que ele já está morrendo E olha só o que ele disse Sobre o que eu estou pregando hoje E o tempo da minha partida está próximo Eu vou ser decapitado E já já vou morrer Estava até marcado E ele fala assim agora no versículo 7 Combatiu o bom combate E olha o que diz agora Acabei A carreira e guardei a fé O que ele quis dizer? Completei a minha missão Ele foi um cara Que ele pôde dizer O que Jesus disse Quem lembra quando Jesus estava na cruz E no último suspiro Que Jesus disse Pai, entrega o meu Espírito Paulo disse Acabei a carreira Será que no final da minha vida Será que eu vou poder dizer isso? Ou será que eu vou morrer sem sentido? Será que eu vou conseguir Será que eu vou conseguir chegar no final da minha vida E dizer Completei a missão Ou Entrega o meu espírito Chegou a hora Ou que nem o doutor Telly Osborne Que estavam sentados na mesa Na casa dele Tomando um café lá em Oklahoma Ele estava lá sentado na mesa Tomando um café E daqui a pouco ele olhou Para a dona Osborne Ele olhou para Para a filha dele Para os filhos dele Que estavam na mesa no café E disse Jesus está vindo me buscar ali Vocês continuem o meu ministério E acabei a minha carreira Fiz tudo o que eu tinha que fazer Completei a minha missão Aí daqui a pouco Como assim pai? É Jesus está voltando Para mim no caso Vocês continuem tocando o meu ministério Fechou os olhos E foi Será que eu vou conseguir Completar? Ou será que eu vou viver Uma vida louca? Me perdoe Vou viver uma vida louca Fazendo a minha vontade Fazendo o que me dá na cabeça E quando chega no final da vida A pessoa morre sem sentido E aí vai ser enterrado E aí vai ser enterrado Quem sabe um grande presidente Que vai ter sido Um grande pastor Um grande médico Uma pessoa que inventaria Um aplicativo Que iria mudar Mundialmente As pessoas Mas nunca aconteceu Porque a pessoa nunca se encontrou Com o seu propósito A pessoa nunca se encontrou A pessoa acabou nunca se encontrando Com aquilo Que ela ter feito Você tem que pedir para Deus Que o resplendor do céu Venha e me cerque E se tiver que me derrubar no chão Que me derrube Mas eu quero fazer a vontade de Deus Eu quero chegar no final da minha vida E dizer o que Jesus disse Eu nasci para isso Foi para isso que eu vim ao mundo Eu quero chegar no final de tudo E falar Completei a carreira Acabei Fiz o que tinha que fazer Não vivi uma vida sem sentido Porque o pior De você morrer É você viver sem propósito Que frase é essa? Quer anotar? Anota Para mim o pior que morrer É viver sem propósito Você viver sem um propósito Você viver sem uma definição Acordar de manhã Só para tomar café Olhar para as coisas Parece que nada te apetece E você olha para as coisas E você diz Daqui a pouco assim Daqui a pouco vou fazer o almoço Acabou o almoço Diz assim Ah sei lá o que eu vou fazer hoje Ah sei lá Vou fazer alguma coisa É aquele buraco dentro de você Não Eu quero estar envolvido Com o meu propósito Eu quero estar envolvido Com aquilo que Deus tem para mim Salmo 139 Vamos lá Quem está entendendo Dá uma aleluia Estou acabando Tá pessoal Pastor Mike Não vai demorar mais Salmo 139 Que é conhecidíssimo Nosso O versículo 16 Salmo 139 16 Acho que já deu para entender Pastor Deu para entender Não Eu tomei um susto agora Pastor E se eu estou vivendo Fora da vontade de Deus Você vai perceber Nada dá certo O negócio não flui Não vai É um negócio incrível A Bíblia fala assim No 16 E você sabe que De vez em quando Eu não quero chatear ninguém Eu não quero colocar minhoca Na tua cabeça Mas de vez em quando Você está fazendo uma coisa Até que é digna Sobre a face da terra Não é pecaminosa Não é uma coisa pecaminosa É uma coisa digna Por exemplo Tem pecado no futebol? Existe pecado no futebol Quer dizer Existe pecado no esporte Futebol No esporte Tem pecado? Não Pecado é quando a pessoa Fala palavrão Acaba a partida Vai tomar cachaça Com mulher lá E tal Fazer coisa Agora o esporte não Pegar uma bola Chutar e tal Não é pecado É uma coisa Até saudável Humanamente falando Saudável E até uma profissão Que ganha muito dinheiro Ganha ou não ganha? Ganha Quer dizer Não todos Mas muitos ganham Bastante dinheiro Mas para mim Era pecado De repente Para outro Não De repente O outro Ele foi chamado Por Deus Para dar alegria Para o ser humano Através de uma bicicleta Um rolinho Um balãozinho Um lençol Uma meia lua Um gol bonito De placa De repente O cara foi chamado Para isso O cara tem vocação Para isso Eu não Eu forcei Eu forcei 20, 21 anos Da minha vida Eu forcei isso Forcei, forcei, forcei Cheguei a me tornar Profissional Me tornei profissional Mas sempre me arrebentava Ou era o joelho Ou era o pubis Ou era o doutor da coxa Posterior da coxa Ou era o tornozelo Uma vez peguei uma dengue Aqui no Mato Grosso Não no Mato Grosso do Sul Mato Grosso Eu joguei na União de Rondonópolis Peguei dengue E era sempre assim Um negócio O pessoal sempre olhava para mim E dizia assim Nossa, joga muito Mas se machuca mais Estou brincando Quando eu estava bem Quando eu não tinha Nenhuma cirurgia Que eu tinha feito No meu joelho Nenhuma cirurgia Nenhuma tratamento Que eu estava fazendo Pubis É um pouco para baixo Do umbigo aqui Quando tu chuta a bola E daí você fica Com inflamação no pubis Você não consegue fazer Isso aqui com a perna Que dá um Como se fosse Alguém já teve Inflamação no pubis aqui? Nunca ninguém teve? O senhor já teve? Inflamação no pubis? Dói ou não dói, irmão? Nossa Você mexe a perna assim É como se fizesse Uma facada Um pouquinho para baixo Assim do umbigo É como uma facada Porque são dois anéis Que inflamam dentro Isso aí Frequentemente eu tinha Porque eu chutava Com a esquerda E chutava com a direita também Então a bola vinha Então ele disse assim Geralmente quem bate Com as duas pernas Assim Geralmente tem esse tipo De inflamação no pubis Mas é sempre 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 Então o pessoal dizia Joga muito Quando eu estava bem Era titular Fazia gol Driblava Duas partidas De vez em quando Uma partida Sabe como é que eles me chamavam? Bichado Não Você está derrissado Porque não era você Eu era bichado Você sabe o que é bichado, né? Bichado é um cara Que joga Mas ele está sempre machucado E era sempre assim Sempre, sempre, sempre Agora irmão Eu lembro até hoje Depois que eu me tornei Pregador do evangelho E aceitei a vocação O chamado de Deus Para a minha vida Eu nunca deixei uma pregação Por causa de doença Nunca Nem por dor Nem por nada Nada Nunca me impediu nada Nunca Nunca, nunca Ah pastor O senhor nunca teve enfermidade Claro que Tentação O diabo é desgraçado Mas toda vez Que eu subo para cima do altar Deus honra Mas é aquela É diferente É diferente o negócio A Bíblia fala o seguinte Os teus olhos Viram o meu corpo Ainda em forme Ou seja Você não tinha nem forma Você não dá para dizer Que você era um olho Uma boca Um nariz E uma perna Não dá para ver Você não tinha forma Os meus Os teus olhos Está falando de Deus, né? Viram o meu corpo Ainda em forme E olha só No teu livro Todas estas coisas Foram escritas Você está entendendo? Tem coisa Que já foi escrita Não vai ser Já foi Ah pastor Então o senhor acredita Em pré-destino Claro que acredito Como é que não acreditar? Jesus nasceu com propósito Jeremias com propósito O Moisés O Moisés Quando ele era bebê A Bíblia diz Que ele libertou A mãe dele Porque Elas largaram ele No rio Nilo E foram atrás Do Moisés Aí daqui a pouco A filha do faraó Pega o menino Leva para dentro de casa E chama assim Ah eu quero hebreias Para cuidarem dele Quem é que era as hebreias? A mãe e a irmã E disse A partir de hoje A senhora não é mais escrava Vou pagar para a senhora Um salário Está lá Eu acho que é Êxodo capítulo 2 Versículo 8 Põe para eles verem aqui Êxodo 2, 8 E a fila de faraó Foi e chamou Foi e chamou Chamou a mãe do menino Escuta essa Então disse Leva este menino E cria-me E eu te darei salário E olha só o que diz E a mulher tomou o menino E criou Como a pessoa que recebe salário É escravo? Não Ela deixou de ser escrava Moisés quando já era novinho Já estava libertando a mãe dele Isso aqui é chamado irmão Desde muito novo Já parece que vai acontecer Na sua vida É só você perceber Um pouquinho mais Você vai notar Que o teu chamado Já começou a se manifestar O teu propósito Já começou a brilhar Na sua vida Como se fosse criança Bom Os teus olhos Viram no meu corpo Ainda sem forma No teu livro Todas essas coisas Foram escritas As quais iam sendo Dia a dia formadas E quando nem ainda Uma delas havia E agora vem o versículo 17 E aqui que eu e você Nós vamos descobrir O propósito de Deus Na nossa vida Quão preciosos são para mim Ó Deus Os teus pensamentos Onde é que estão Os pensamentos de Deus? Na Bíblia? Agora olha o que diz Olha como é que você Vai se encontrar Com o propósito de Deus Na sua vida Quão grande é A soma deles Não é uma pregação Que vai te mostrar o caminho É uma Soma de pregações A soma das pregações Que você vai ouvindo Uma Mais uma Mais outra Mais outra Vai encaixando E você vai descobrindo O que Deus tem para você E é esse o segredo O apóstolo Paulo fala Até dentro do corpo de Cristo Para me finalizar Chega Não vou pregar mais Senão eu fico muito tagarela Primeiro os Coríntios Capítulo 12 Versículo 12 Agora você vai gostar Primeiro os Coríntios 12 12 Aleluia Então você Tem coisa que já foi escrita Já foi formado Eu só preciso Descobrir os pensamentos De Deus para a minha vida Porque ele tem pensamentos De paz e não de mal Para me dar o fim Que eu espero E a Bíblia também fala Claramente Está escrito ali Que eu tenho que ter A soma dos pensamentos Eu tenho que ser como Jesus Desde 12 anos Está escutando a palavra A palavra de Deus Tem que vir até mim A luz tem que vir do céu E me resplandecer Eu tenho que de vez em quando Cair do cavalo Deus vai me mostrar Com o passar do tempo O que eu vou padecer Pelo nome dele E agora você vai gostar Que na igreja da graça Por exemplo Todo mundo quer ser pastor E errado Que geralmente na igreja Todo mundo quer ser pastor Ou todo mundo quer Quer tocar Que nem os meninos Tocam aqui Mas o certo seria Cada um o seu quadrado E eu vou te provar Eu vou te provar Diz assim Para você nunca mais Se assustar O porque tem gente Que não funciona No ministério E não é maldade Da pessoa A pessoa tem Uma boa intenção A pessoa tem Um bom caráter A pessoa é idônea A pessoa é fiel Mas não é a dela Não é Não é da pessoa E eu te provo Biblicamente Sem querer colocar Um balde de água fria Em você Fazer você ficar Bola murcha Mas eu vou te provar Que eu não quero te estragar Porque diz assim Primeiro os corintios Doze Doze Porque assim como o corpo É um E tem muitos membros E todos os membros Sendo muitos São um só corpo E assim Cristo também Não entendi nada Calma Vamos devagar Pois todos nós Fomos batizados Em um espírito Formando um corpo Quer judeus Quer gregos Quer servos Quer livres Diga assim Quer campo grandentes Quer gaúchos Quer americanos Quer israelenses Quer africanos Todo mundo foi batizado Com o mesmo espírito O espírito não é diferente O espírito santo é um só Ele diz assim E todos temos bebido De um espírito Na bíblia Até que está tudo igual Tudo igual Mesmo espírito santo Que eu fui batizado Mesmo espírito santo Que eu tenho bebido Tudo igual Agora vem Te segura Na cadeira Porque também o corpo Não é um só membro Mas muitos Mesmo sendo um corpo Que bebe do mesmo espírito Que foi batizado Do mesmo espírito São vários membros E a bíblia diz assim Se o pé disser Lê Por que não sou mal Não sou corpo Não será por isso Do corpo Vamos mais Se a orelha disser Por que eu não sou olho Ué Não sou do corpo Não será por isso Sou do corpo Vamos mais E se todo o corpo Fosse olho Onde estaria o ouvido Se todo fosse ouvido Onde estaria o olfato E agora se segura Que é que eu vou finalizar A pregação de hoje Passar um ponto E deu Mas agora Deus Colocou Os membros No corpo Vamos comigo Todo mundo Cada um deles Como quis Não como você quer Então Nem todo mundo Vai ser olho Nem todo mundo Vai ser boca Nem todo mundo Vai ser orelha Cada um tem uma função E não quer dizer Que você não seja Parte do corpo de Cristo O problema é Todo mundo quer ser boca Quero ser pastor Quero ser pastor Enfia a cabeça E tranca esse negócio E vai Quero ser pastor Quero ser pastor Você quer ser pastor Mas você já pediu O que Deus quer? Não Mas eu quero ser olho Mas você foi boca Ai eu quero ser olho Que olho? O teu olho Foi projetado Para enxergar A tua boca Foi projetada Para E o teu ouvido Foi projetado Para Isso E tenta enfiar Comida Que você é uma coisa E fazer assim Tenta enfiar Comida aqui dentro Ficar sujo Não vai dar Não vai rolar Pior Tenta enfiar Comida aqui dentro Você está dando risada? Que é isso Que muitas vezes Você está tentando fazer Você trocou de função E por isso Não vai E você pode se esforçar O resto da sua vida E você sabe Que não vai fluir Então eu descobri Uma coisa Posso ler para você? Mesmo? Não vai ficar assustado? Me promete? Mesmo? Então vamos lá Deus Ele já tem o lápis Do nosso destino E já escreveu tudo E você tem a borracha Das tuas decisões Tá? Deus tem o lápis Do Destino E como você viu Já está escrito Só que você Pega de vez Uma borracha E o que você faz? Você apaga O que Deus já escreveu Para viver outra coisa Então não culpe Deus Se não está funcionando É você que tinha que sim Encontrar mais com o Senhor Porque ele tem o lápis Do destino E eu fiz um dia Falei para Deus Jesus Eu quero jogar futebol É a minha vontade É o meu desejo É o que eu quero Mas se não for a tua vontade Que seja feita a tua vontade E não a minha E eu decidi Como a gente vai cantar agora Eu escolhi sonhar Os sonhos de Deus Aplauda bem forte O Senhor Obrigado Jesus Amém Se coloque de pé Agora Quando você está No centro da vontade de Deus Os aplicativos Começam a aparecer Quem já colocou Um aplicativo novo No celular E você diz Que benção Esse aplicativo Esses dias atrás Eu estava faltando O negócio Para medir E disse Meu Deus Onde é que a gente vai medir Isso aqui A gente tem que medir Esse negócio Acho que era em casa Onde é que era isso aqui Acho que era em casa Aí quando eu cheguei Aqui em Campo Grande Quem tinha que medir Tu dizia assim Ai tem que medir os móveis Aí lembra E eu disse Meu Deus Como é que eu vou medir Não tenho trena Aí teve um pastor Que falou assim O pastor tem um aplicativo Falei que aplicativo irmão Fiquei até brabo com ele Eu estava tucanado Naquele dia Que aplicativo Ele falou Isso aqui pastor Aí ele pegou No iPhone Ele pegou E abaixou O aplicativo lá Aí tu faz assim Você pega assim Você faz assim E aparece a medida Você já viu esse negócio? Quem já viu esse negócio? Você nunca viu? Ele aparece a medida Aí ele Você vai fazendo assim Daqui a pouco aparece O ponto que você quer Aí eu quero daqui Toque Aí você pega ali Ele fica parado Você vai fazendo assim Como se fosse uma foto Você vai assim Vai assim Aí você chega Onde você quer Para o ponto ali Você já viu isso? Quem já usou algum de ele? O senhor já usou? Quem mais usou esse aplicativo? Rapaz E funciona ou não funciona? Todos os móveis Lá dentro de casa Foi com esse aplicativo Eu disse Rapaz Que coisa boa Quando É de Deus Os aplicativos Começam a funcionar Dentro da gente Eu falei pra Deus Mas como é que eu vou pregar Deus? Eu tenho vergonha Ele disse Vai pregar Pra tu ver uma coisa Quando eu comecei a pregar Eu nem sei eu Sabia que eu podia pregar E as pessoas De vez em quando Elas falam assim Nossa pastor O senhor conhece a Bíblia Conhece a palavra e tal E se eu te falar Que desde a primeira pregação É desse jeito Uma vez teve uma pastora Que falou um negócio pra mim Assim Ah pastor O senhor é meio gritão Grita Mas isso aí pastor É só no começo Depois o senhor para Eu estou gritando Cada vez mais irmão Que doideira né irmão Você está entendendo O que eu estou falando Quando o negócio é de Deus É incrível Incrível E é o que Deus Quer fazer na sua vida Não viva Sem um propósito Sem uma definição E é Deus Que vai falar com você Vem pra igreja Vem pra igreja Vem pra igreja E ele vai definir O que ele quer de você Levante as mãos aos céus Todos se coloquem em pé Pai Que benção Que benção Jesus Jesus É isso que eu quero Eu não quero ser Nariz na hora Que eu fui chamado Pra ser olho Jesus Me ajuda Me ajuda nisso De vez em quando Insisto 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 E dá pra ver que não é E nunca vai ser E de vez em quando É difícil falar O que eu vou falar Mas aceita que é melhor De vez em quando Eu preciso aceitar Eu preciso aceitar Eu preciso Eu preciso aceitar Um dia teve um rapaz Que chegou pra mim E disse assim Pastor Eu queria dizer pro senhor Que eu sou um ministro de louvor Só que estão querendo Que eu seja pastor Que eu seja pastor Eu falei não amigos Se você não é isso Então adianta Vai dar errado É pastor Toda vez que me coloca Em qualquer lugar Não flui Mas pastor Quando me deixa no louvor O negócio arrebenta É claro Você foi chamado pra isso Diga num corpo Tem vários membros Cada um Tem a sua função É Cada membro Foi criado Com o seu propósito Cada membro Foi criado Com a sua finalidade A boca O nariz O olho A perna Os dedos Tudo Até vamos dizer Os membros interiores Os internos O fígado O rim O estômago O intestino Imagina só se por exemplo O intestino não quer ser intestino Ele quer ser coração Acho que ia ser engraçado Mas é o que a gente faz Tudo que foi criado Já foi criado Finalizado Não foi criado Pra decidir O que vai ser Foi criado Pra desempenhar A função A qual foi criado E eu quero Eu quero desempenhar A função Que eu fui criado Eu quero viver No âmago Eu quero viver No centro Da vontade Do Criador Dos céus E da terra Eu quero agradar Aquele que me alistou Pra essa guerra Eu quero militar Legitimamente Eu quero ser O obreiro aprovado Eu quero ser O trabalhador Que trabalha Na vinha Aleluia Sei que tem ciúmes Cante Sei que tem ciúmes Da minha adoração Da minha adoração Aleluia Jesus Cante Mas não há outro Além de ti Ocupando Ocupando O seu lugar Em meu coração Em meu coração Aleluia Cante Fiz uma aliança contigo Fiz uma aliança contigo Diante do altar Jesus Diante do altar Não é igual A aliança de homens Não é igual A aliança dos homens O fogo não consome O fogo não consome Ninguém pode quebrar Ninguém pode quebrar Fiz desse meu coração O teu moriar O teu Pode provar A minha fidelidade A ti Olha só isso aqui Ainda que tu me peças Pra te entregar A minha vida O meu maior tesouro A ti Eu darei Agora canta Abre o doão dos meus sonhos Abre o doão dos meus sonhos Do que a vida me deu Digo sim pro teu reino Digo sim pro teu reino Não pro meu eu Não pro meu eu Escolhi sonhar os sonhos Abre o do que a vida me deu Abre o do que a vida me deu Digo sim pro teu reino Sim pro teu reino Digo sim pro teu reino Digo sim pro teu reino E não pro meu eu E não pro meu eu Eu escolhi sonhar Escolhi sonhar Que bonito Escolhi sonhar Aleluia Não quero viver o que eu tenho pra mim Senhor Levante as mãos Faz a oração de Jesus Eu sei que é difícil de fazer essa oração Mas faz Que não seja feita a minha vontade Mais à toa Eu sei que é difícil de falar isso Mas Jesus Que seja feita a tua vontade Jesus Tua vontade Fala pra Jesus Jesus não deixa eu me confundir Aqui nessa terra Não deixa eu me embaraçar Com os negócios dessa vida Não deixa Deus Eu não quero me embaraçar Com nada Não quero me enrolar Eu quero chegar no final da minha vida E falar que nem o Senhor falou na cruz Eu entrego o meu espírito Eu quero chegar no final De tudo E dizer que nem o apóstolo Paulo disse Completei a minha missão Acabei a minha carreira Eu quero chegar no final De tudo Jesus E ter vivido Tudo que o Senhor quis Pra minha vida E você grita em voz alta Eu não vou deixar nada No cemitério E isso Diga eu não vou deixar nada No cemitério É isso Nada vai enterrado com você Nada vai E você viveu tudo Que tinha pra viver nessa terra Você viveu tudo Que tinha pra viver Você não vai deixar nada Enterrado ali Nenhum sonho Nenhum plano Nenhum projeto Nada Você viveu no mais alto nível Você triunfou Sobre a face da terra Você foi uma pessoa Que você viveu O que Deus tinha pra você Você não vai deixar nada pra trás E quando você chegar lá No dia do juízo E você chegar no céu Deus vai olhar pra você E vai dizer Servo bom e fiel Aleluia Aleluia Abro mão dos meus sonhos Do que a vida me deu Digo sim Digo sim pro Digo sim pro Meu rei E não E não pro Meu rei Aleluia Glória 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 Santo Santo És tu Senhor Poderoso Poderoso És tu Senhor Escolhi Escolhi Sonhar Sonhos Coisas Grandes Coisas Grandes Do que a vida Do que a vida me deu Digo sim pro Teu rei Não Não Pro Meu rei Escolhi Sonhar Sonhos Escolhi Sonhar Sonhos Do que a vida Digo sim pro Teu rei Digo sim pro Teu rei Não Pro Meu Eu Escolhi Sonhar Escolhi Escolhi Sonhar Sonhos Mais uma vez Escolhi Mais uma vez Sonhos Deixar as mãos Levantadas Assim A tua palavra Diz em provérbio 16 Versículo 1 Muitos são os propósitos No coração do homem Mas a resposta Vem da boca De Deus Nunca esqueça Você não é Deus Você foi criado Por ele Então antes De você tomar Qualquer posição Na sua vida Qualquer uma Não esqueça Muitos são os propósitos Muitos são os propósitos Do coração do homem Você vai ter nessa vida Muitas ideias Você vai ter planos Você vai ser uma máquina Que borbulha pensamentos Todos os dias Vou fazer isso Vou fazer aquilo Vou viajar Vou Calma 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 Espera a resposta Da boca de Deus Deixa ele dirigir você Como Jesus conseguiu descobrir Templo 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 Jesus estava sempre No templo Templo Ele recebeu a palavra Onde ele iniciou O ministério dele No templo Foi dado para ele O rolo do profeta Isaías E ele disse Pronto Era o que eu precisava E ali começou tudo Templo 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 Igreja 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 E você diga Eu tomo posse Dessa bênção Em nome de Jesus E aplauda bem forte O mais forte que você pode É o Senhor Jesus Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Te quer salvar E Shayne Cô Templo